Figurou linguiça no seu sonho? No card deste vídeo tem uma playlist sonhos com linguiça Deu uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber O internauta compartilhou conosco o seguinte Meu esposo sonhou comendo e tinha linguiça sem sal Bom, provavelmente uma dinâmica de improviso não está funcionando Porque está faltando gosto, sabor, está faltando incremento, está faltando sentido Por isso é preciso utilizar a criatividade, a gratidão, a alegria Para que tudo seja revertido de um estado negativo para positivo Porque na vida desperta, quando a comida não tem sal, não está nada legal Então seu esposo está tendo sentimentos de insatisfação Provavelmente é esse o motivo pelo qual ele sonhou que comia linguiça sem sal As coisas precisam ser formoseadas e com uma assertividade tal Para que tudo fique bem dentro do relacionamento Existem ferramentas e dispositivos que auxiliam uma pessoa a otimizar a sua cosmovisão Mas ela precisa sair da zona de conforto É provável que o seu marido tenha estranhado essa comida e essa linguiça também Então a vida está passando para o seu esposo um prismo aí que precisa ser trabalhado Porque quando você come a comida sem tempero É diferente Está faltando incremento Está faltando aí alguma coisa Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto Porque quando você vem para o meu canal Seu pavilhão mental vem clareando mais e mais à medida que você Se permite ser iluminado Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos Amor cristão que desconhece limites e fronteiras Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito, muito amor Muita gratidão Por assistir aos meus vídeos